Falamos toda hora de trânsito, né? Trânsito no nosso estado, aqui na nossa capital, mais uma tragédia. O jovem Alain Vitor Santos de Jesus morreu, olha só, jovem demais. O palmeirense Alain faleceu com outras duas pessoas que ficaram feridas, gravemente feridas, depois dessa colisão envolvendo duas motos. Aconteceu na rodovia SE 240, estrada que liga Ribeirópolis à Serra do Machado. A polícia ainda não sabe o que aconteceu afinal, que acidente foi esse, afinal das contas. Nós aguardamos informações sobre o estado de saúde dos outros dois rapazes, eles também envolvidos no acidente e torcemos por eles que sobreviveram e lamentavelmente a perda dessa vida tão preciosa ao Alain, família do Alain, os meus respeitos, a minha consideração, o meu pesar e a minha solidariedade Nesse momento de profunda dor e perda, a coisa é muito séria.